Maria 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 As vezes canta As vezes chora ao seu bel prazer Maria É uma menina tão bonita Que me faz enlouquecer Maria É uma menina tão bonita Que me faz enlouquecer E passa a tarde toda reclamando Da conta e prestação que vai pagar Que a vida é tão chata e vai passando E ela que não sabe onde chegar Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer E ela continua reclamando que eu não tenho ambição e se cansou Que eu sou um egoísta apaixonado e às vezes já não basta só o amor Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria me chamou pra dar uma volta no parque Maria reclamou do que me viu perder Maria é o amor de minha mocidade Maria continua desprovida do que quer fazer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer E passa a tarde toda reclamando da conta e prestação que vai pagar Que a vida é tão chata e vai passando e ela que não sabe onde chegar Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer E ela continua reclamando que eu não tenho ambição e se cansou Eu sou um egoísta apaixonado e às vezes já não basta só o amor Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer Maria é uma menina tão bonita que me faz enlouquecer